Sejam bem-vindos e vamos a mais um Estudo Bíblico. Quando Deus dá a última chance de perdão para uma pessoa, é possível uma pessoa chegar a uma situação onde Deus dê a última chance para ela? Entre Deus e o homem existe um limite, mas não significa que uma pessoa não tenha mais perdão caso venha a se arrepender de seus pecados. Isso não existe. A Bíblia nunca citou Deus negando o perdão a uma pessoa. E também não existe pecado sem perdão. Não existe nenhum tipo de pecado que a pessoa peça perdão e Deus não perdoe. A blasfêmia contra o Espírito Santo é outra coisa. Não se refere a uma pessoa que pediu perdão e Deus não quis a perdoar. Isso não existe. Vamos ler Gênesis capítulo 3, verso 6, para chegarmos a uma compreensão sobre o assunto. Aqui se refere a geração antediluviana, a geração do dilúvio. Veja que Deus deu um tempo de 120 anos para que a geração antediluviana se arrependesse pela pregação de Noé. Este foi o tempo estabelecido por Deus. Quando chegou no limite, Deus executou o juízo pelas águas. Tem um tempo determinado por Deus. Depois virá o juízo. Israel no deserto teve 40 anos para se arrepender. Mas chegou o tempo do juízo. Não existe um tempo determinado onde a pessoa não terá mais perdão caso venha a se arrepender. Existe um prazo por Deus para que a pessoa chegue ao arrependimento antes do juízo. Como foi na geração do dilúvio e como é nos dias de hoje. Tem a pregação do evangelho. Depois vem a grande tribulação e o juízo final. Se a pessoa se arrepender antes, será perdoada. Caso contrário, ficará para o juízo. Sofrerá o juízo de Deus. Então não existe uma situação onde a pessoa não tenha mais chance de perdão caso se arrependa. O que pode acontecer também é que chegará um tempo onde o Espírito Santo não insistirá em levar a pessoa ao arrependimento pelo fato dela rejeitar a verdade. João 16, verso 8 diz que o Espírito Santo é quem convence do pecado. Se ele se afastar da pessoa, afastou de si o único meio que pode conduzir a Deus e o perdão. Então a última chance podemos dizer que seja onde Deus pode usar, em alguns casos, uma pessoa para adverti-la para que se arrependa de seus pecados. Talvez após isso, depois de um tempo onde só Deus sabe, Deus poderá não mais tentar levá-la, levá-la ao arrependimento devido o coração endurecido. Isso se aplica também ao desviado. Neste caso do desviado, se Deus virar as costas, tanto do desviado quanto do não desviado, se Deus virar as costas, o diabo pode entrar em cena e levar a pessoa. Pois Deus se afastou de forma definitiva da vida desta pessoa. Então não existe pecado sem perdão, mas tem pessoas que em si mesmas já estão condenadas devido a sua posição social, devido a fama, devido ao dinheiro. Onde essa pessoa tem um coração também endurecido, onde se recusa a seguir a verdade. Veja um exemplo bíblico que Paulo citou. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que o tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Tito 3, verso 10 e 11 Então temos um exemplo de um falso profeta, onde devido a sua falsa posição teológica, ele não aceita a verdade, estando em si mesmo condenado. Então tem pessoas, todo pecado tem perdão. Se a pessoa se arrepender, Deus perdoa. Mas tem pessoa que em si mesma já está condenada devido a sua posição. O coração duro também que se recusa a se arrepender. Veja também o caso, o exemplo dos fariseus religiosos, onde Jesus ressuscitava mortos. Quando ele ressuscitou Lázaro e outros mortos. Isso provava que Jesus era Deus, pois só Deus pode devolver a vida a uma pessoa. Mesmo assim que iriam matá-lo. Jesus os condenou como pessoas já sem perdão, já condenadas. Lá é Mateus capítulo 12, na blasfêmia dos fariseus. Que é um texto bem conhecido e mal interpretado por muitos. Mas Jesus os condenou, porque sabia que eles nunca iriam se arrepender. Nós não podemos fazer isto. Jesus sabia que eles nunca iriam se arrepender. Mas para quem vive no pecado, para encerrar o vídeo, o dia aceitável é sempre hoje, pois não se sabe o dia de amanhã. Veja o que Paulo diz. Portanto, como diz o Espírito, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram, por quarenta anos, as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Israel no deserto, os hebreus tiveram quarenta anos, viram o poder de Deus. Deus no deserto foi o lugar entre o Egito e o deserto, onde mais operou os seus sinais. E mesmo assim tiveram um coração duro. Tiveram quarenta anos de chance, mas o coração deles era duro e morreram prostrado no deserto. Veja o que Paulo diz, se hoje ouvirdes a voz, então o dia aceitável é sempre hoje. Quantas vezes a pessoa pecar, Deus perdoa, mas o dia de amanhã a pessoa não sabe. A pessoa pode adiar e morrer amanhã ou depois, lá se foi a última chance. Se hoje ela ouviu a voz e recusou, quem sabe se amanhã ela não vai morrer. Uma pessoa me perguntou certa vez aqui no canal, que se ela se desviar e voltar, se Deus aceita. Claro que aceita. Mas Deus não se deixa escarnecer, o homem colhe o que ele planta. Se ela quer sair, porque está se cedendo às coisas do mundo. Se for sexo, pode voltar com AIDS, uma gravidez indesejada, um casamento mal sucedido, um estupro, um espancamento ou até morte. Se for bailão, bagunça, pode voltar numa cadeira de roda baleado, Deus vai aceitar. Mas ele vai voltar com as consequências que ele plantou, ele colhe e voltará com as consequências. Que Deus não se deixe escarnecer. Muitas vezes Deus permite as consequências para que a pessoa não volte mais para o que ela viu. Não volte mais atrás porque ela viu as consequências que sofreu. Como Davi, Davi pagou pelo seu erro e pagou caro. Deus o aceitou, mas ele pagou. sanção, são pessoas que pediram perdão e Deus os perdoou. Mas eles pagaram muito caro pelo erro que eles cometeram. Porque Deus não se deixa escarnecer. Então é isso aí, se você gostou, clique em gostei. Não se esqueça. Se não for inscrito, se inscreva. Até o próximo.